Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Prisados irmãos e irmãs, este vídeo é uma resposta a um vídeo da senhorita Angélica do Equador, onde ela diz que ela morreu por 23 horas e que ela viu o paraíso, o inferno, e que no inferno ela encontrou, ela viu o Papa João Paulo II. Infelizmente, aqui eu, como padre de Jerusalém, não tenho as possibilidades financeiras que as organizações e comunidades que apoiam a senhorita Sambrago têm. Mas, a verdade, é a verdade que nos dá a liberdade. E temos, como diz São Paulo, temos que praticar a verdade na caridade e no amor. Então, quero responder, na verdade, com amor, com respeito, sem julgar as pessoas. O primeiro erro, neste vídeo, é que o que conta é exatamente, completamente contrário ao Santo Evangelho, completamente contrário à atitude, à posição de nosso Senhor Jesus Jesus Cristo, tratando-se do inferno e tratando-se de mortes. Em Lucas 16, nosso Senhor dá a parábola do rico e do pobre Lázaro. O rico acaba no inferno, ele sofrendo naquele fogo, pede ao nosso Abraão, ao nosso pai Abraão, de mandar alguém para avisar a família dele, quer dizer, do rico, para não acabarem eles também no inferno. E o que é que responde Abraão, nosso pai? Diz, mas eles têm Moisés e os profetas. Se não escutam, se não escutaram Moisés e os profetas, tampouco vão crer se alguém ressuscitar de entre os mortos. Então, a posição, a atitude, a opinião de Jesus, expressada aqui por Abraão, na parábola, é clara, não precisa mandar ninguém, depois da morte, ninguém dos mortos, não precisa nenhum morto ressuscitar para avisar os homens sobre o inferno. E o que é que acontece, o que é que nos diz, nos conta, o que aconteceu, a senhorita Sambrani e a sua mãe, que ela morreu. E morreu precisamente para voltar à vida, em um sentido para ressuscitar, e ressuscitar para contar aos homens os perigos ou o tormento do inferno. Exatamente o contrário do que Jesus disse no Evangelho. Outro erro teológico, antibíblico, quando a senhorita Sambrani diz de ter visto, o rosto do Santo Espírito. O Espírito Santo não se encarnou. O que se encarnou, ele que se encarnou, é um verbo, como lemos em João 1,14. O Espírito Santo, sim, que apareceu no batismo de Jesus, como pomba, mas não como ser humano. A questão deste vídeo, também, como dizem os ingleses ou os americanos, o timing. Por que este vídeo, esta visão, esta revelação, como diz a senhorita Sambrani, a mãe dela, por que aconteceu apenas, somente depois da beatificação do Papa João Paulo II? Segundo. Por que? Ele foi Papa durante mais de 26 anos. Nenhuma revelação, nenhuma visão da senhorita Sambrani. Nada para avisá-lo, para avisar-nos todos que este Papa está fazendo muitos erros e que vai acabar no inferno. Era melhor avisar este pobre Papa, vindo da Polônia, de um país longínquo. Então, nada durante 26 anos de pontificado. O Papa morreu, não ontem, Papa João Paulo II morreu desde, digamos, uns 6 anos agora. E apenas agora, há uns meses atrás, vemos esta revelação, esta visão. Então, claramente, evidentemente, como o Sol, é uma reação à beatificação do Papa João Paulo II. Por que ela, no inferno, não viu Judas, Hitler, Mussolini, outros criminais? Por que? Apenas o Papa. O Papa João Paulo II merece de ir ao inferno? Quem anunciou o Evangelho mais de ele? Ele era o Papa mais popular da história, o Papa que mais países visitou, o Papa dos mais médias, dos mais médias, o Papa que chegou ao maior número de homens e mulheres por televisão, que eram jovens, falando de Jesus, de Cristo, pedindo de abrir as nossas portas para Cristo. Era o Papa histórico, o personagem histórico que fez este cambio histórico de fazer cair o marxismo ateísta, por isso merece de ir ao inferno. Ele dizia a verdade contra os poderosos deste mundo. Por exemplo, quando George Bush queria fazer a guerra, o filho, queria fazer a guerra no Iraque, o Papa lhe disse, o Papa lhe disse, o Senhor vai a esta guerra sem Deus. Deus não é de acordo com o Senhor sobre esta guerra. Eu sei pessoalmente que João Paulo II queria visitar o Iraque, pessoalmente, para impedir esta guerra. Isto não lhe foi permitido. Então, muito obrigado, prezados irmãos e irmãs, de escutá-los, embora não tenhamos as possibilidades de mais médias, as possibilidades de dinheiro que têm estes grupos e comunidades que apoiam a Sambrava, a Senhorita Sambrava. Quero dizer, enfim, como filho de Jerusalém, nascido e ordeado padre e sacerdote em Jerusalém, que é a verdadeira Pentecostes, foi em Jerusalém, no ano 30, no Sináculo, e que os movimentos pentecostais começaram em Califórnia, Estados Unidos, no ano 1906. Sem esquecer que a Califórnia foi fundada pelos padres franciscanos, pelas missões dos padres franciscanos. Prezados amigos, nós queremos, nós amamos todos os seres humanos, amamos a verdade e Jesus é o amor, Jesus é a verdade. Muito obrigado. 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 Obrigado.